Bom, sou Rodrigo Marçola, sou gerente de vendas na CertSign, e estou aqui para falar um pouco sobre como aumentar a segurança e diminuir a taxa de abandono do site de e-commerce. Falar um pouquinho também agora, inicialmente, sobre a CertSign. Acredito que todos que estão aqui conhecem bem a CertSign, mas gostaria de falar alguns números dela também. Por exemplo, nós somos a pioneira no mercado em certificação digital na América Latina, e única com foco exclusivo em certificação digital. Presente em todas as capitais, sendo que em oito delas com escritório próprio, e com mais de 1.400 postos de atendimento espalhados pelo todo o Brasil. Hoje, a CertSign é líder em certificação digital e única empresa credenciada em múltiplas hierarquias, como a ICP Brasil, a Symantec e a Privada. A Symantec, no caso, uma hierarquia internacional. Possuímos também unidade de negócios especializada de produtos e soluções de identificação digital, com foco na integração de todas as necessidades de clientes, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica. Aqui, nós temos algumas informações sobre as unidades de negócio, como, por exemplo, a certificação digital ICP Brasil, no caso de ECPF, SNPJ, Nota Fiscal Eletrônica. Também temos certificado de servidores ICP Brasil, porém mais utilizado em governo, não tanto para e-commerce. Temos certificado de servidor, esse sim a gente vai estar falando durante a nossa apresentação, e algumas soluções corporativas, sendo que todas são destinadas pessoas físicas, profissionais liberais, organizações de todos os portos e segmentos do mercado. Aqui, também, eu vou estar falando, mostrando, alguns segmentos de atuação, como finanças, indústria, comércio, energia, enfim. Em todas as grandes empresas dos segmentos aqui informados nesse slide, a CertSign está presente em todas elas, seja com o certificado ICPF, SNPJ, Nota Fiscal Eletrônica, como certificado de servidor, ou até mesmo alguma solução. Para começarmos, vamos falar sobre o certificado SSL, sua proteção, e uma marca de segurança no mercado. Certificados SSL são certificados digitais para a identificação dos sites, e, ao identificar, garantem autenticidade, privacidade, integridade na transmissão dos dados, proporcionando aos visitantes a garantia de que estão realmente acessando um site, digamos, original, e não uma cópia operada por fraudadores, que é muito comum hoje. Isso é possível também graças ao protocolo de segurança SSL, que seria a Security Socket Layer, tecnologia que codifica os dados em tráfego entre o computador do usuário, no caso, o cliente, e o servidor responsável pelo site, no caso, quem é proprietário de um e-commerce. Muitos hoje acreditam que um certificado SSL, ele serve apenas para, primeiro, autenticação e verificação do servidor web, ou mesmo criptografia de dados. Sim, de fato, eles fazem isso mesmo, mas não apenas. E é por isso que eu gostaria de falar mais sobre os certificados SSL e seus benefícios. Esse ano, acho que não está muito fácil para quase ninguém. E em um ano de ajustes fiscais, os empresários, empreendedores, estão temerosos até quanto à expansão dos negócios. E a pergunta que não quer calar, né? Como manter ou aumentar meu faturamento em um ano de crise? Realmente está difícil, porém, acho que todos que têm essa perspectiva acreditam que somente investindo a gente pode aumentar, no caso, manter ou aumentar nosso faturamento. Aí, muita gente vai perguntar, mas investindo? Sim, isso mesmo. Investindo na aquisição, por exemplo, de um certificado SSL, de uma certificadora séria e ética, é fundamental para o negócio continuar crescendo, mesmo em tempos de crise. Talvez aí o pessoal vai perguntar, mas por que isso? O certificado SSL é uma maneira eficaz de aumentar a sua conversão de vendas. Você pode estar pensando, obviamente, claro, o ambiente seguro é igual a confiança para comprar. Sim, e de fato é mesmo. Mas o certificado SSL, além de garantir a segurança e gerar a confiança, hoje ele é também um instrumento de marketing digital. Hoje, muitas empresas de marketing veem isso como um ponto forte. Bom, sou o Rodrigo Marçola, sou gerente de vendas na CertSign, e estou aqui para falar um pouco sobre como aumentar a segurança e diminuir a taxa de abandono do site de e-commerce. Falar um pouquinho também agora, inicialmente, sobre a CertSign. Acredito que todos que estão aqui conhecem bem a CertSign, mas gostaria de falar alguns números delas também. Por exemplo, nós somos a pioneira no mercado em certificação digital na América Latina, e única com foco exclusivo em certificação digital. Presente em todas as capitais, sendo que em oito delas com escritório próprio, e com mais de 1.400 postos de atendimento espalhados pelo todo o Brasil. Hoje, a CertSign é líder em certificação digital e única empresa credenciada em múltiplas hierarquias, como a ICP Brasil, a Symantec e a privada. A Symantec, no caso, uma hierarquia internacional. Possuímos também unidade de negócios especializada de produtos e soluções de identificação digital, com foco na integração de todas as necessidades de clientes, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica. Aqui, nós temos algumas informações sobre as unidades de negócio, como, por exemplo, a certificação digital ICP Brasil, no caso de ECPF, SNPJ, Nota Fiscal Eletrônica. Também temos certificado de servidores ICP Brasil, porém, mais utilizado em governo, não tanto para e-commerce. Temos certificado de servidor, esse sim, a gente vai estar falando durante a nossa apresentação, e algumas soluções corporativas, sendo que todas são destinadas pessoas físicas, profissionais liberais, organizações de todos os portos e segmentos do mercado. Aqui, também, eu vou estar falando, mostrando, alguns segmentos de atuação, como finanças, indústria, comércio, energia, enfim. Em todas as grandes empresas dos segmentos aqui, informados nesse slide, a CertSign está presente em todas elas, seja com o certificado ECPF, SNPJ, o Nota Fiscal Eletrônica, como certificado de servidor, ou até mesmo alguma solução. Para começarmos, vamos falar sobre o certificado SSL, sua proteção, e uma marca de segurança no mercado. Certificados SSL são certificados digitais para a identificação dos sites, e ao identificar, garantem autenticidade, privacidade, integridade na transmissão dos dados, proporcionando aos visitantes a garantia de que estão realmente acessando um site, digamos, original, e não uma cópia operada por fraudadores, que é muito comum hoje. Isso é possível também, graças ao protocolo de segurança SSL, que seria a Security Socket Layer, tecnologia que codifica os dados em tráfego entre o computador do usuário, no caso, o cliente, e o servidor responsável pelo site, no caso, quem é proprietário do e-commerce. Muitos hoje acreditam que um certificado SSL, ele serve apenas para, primeiro, autenticação e verificação do servidor web, ou mesmo criptografia de dados. Sim, de fato, eles fazem isso mesmo, mas não apenas, e é por isso que eu gostaria de falar mais sobre os certificados SSL, e seus benefícios. Esse ano, acho que não está muito fácil para quase ninguém, e em um ano de ajustes fiscais, os empresários, empreendedores, estão temerosos, até quanto à expansão dos negócios, e a pergunta que não quer calar, como manter ou aumentar o meu faturamento em um ano de crise. Realmente, é difícil, porém, acho que todos que têm essa perspectiva acreditam que, somente investindo, a gente pode aumentar, no caso, manter ou aumentar nosso faturamento. Aí, muita gente vai perguntar, mas investindo? Sim, isso mesmo. Investindo na aquisição, por exemplo, de um certificado SSL, de uma certificadora séria e ética, é fundamental para o negócio continuar crescendo, mesmo em tempos de crise. Talvez aí, o pessoal vai perguntar, mas por que isso? Certificado SSL, é uma maneira eficaz de aumentar sua conversão de vendas. você pode estar pensando, obviamente, claro, ambiente seguro é igual a confiança para comprar. Sim, e de fato é mesmo. Mas o certificado SSL, além de garantir a segurança e gerar a confiança, hoje, ele é também um instrumento de marketing digital. Hoje, muitas empresas de marketing veem isso como um ponto forte na divulgação dos e-commerce também. Aí, tudo bem, mas espera aí, o instrumento de marketing? Sim, o certificado SSL, ele garante sim o ambiente seguro proporcionando confiança para o computador, como foi informado anteriormente, ele também é uma ferramenta de marketing digital fundamental para todos os momentos, não só os de crise. O certificado SSL, ele também ajuda no posicionamento da loja virtual nas buscas do Google. Vou falar um pouquinho sobre isso também mais na frente. E o mais importante, ao adquirir um certificado SSL, a autoridade certificadora lhe concede o direito de inserir em sua página o selo de segurança para que o internauta consiga identificar logo de cara que este ambiente é seguro e, claro, continuar a compra e efetivá-la, no caso. Muitas vezes, mesmo eu, antes de entrar na CertSign, eu estou na CertSign desde 2008, não era muito forte ainda a questão de certificação digital. O mais comum era o certificado DCPR, foi o CNPJ. Com o passar do tempo, a gente foi verificando e até as pessoas que nem têm tanto conhecimento assim, hoje em dia sabem que aquele famoso cadeado que tem na barra de endereço de um e-commerce ou de um banco traz a segurança por estar criptografando os dados entre a transação que eles estão fazendo. Bom, a referência ainda continua falando sobre a efetivação de compra, a segurança do certificado e a importância de ter esse selo no seu site e que faz a diferença investir nesse certificado SSE de maturidade certificadora referência no mercado e com o selo de segurança reconhecido pelos internautas como hoje o site seguro CertSign é. Assim, você acaba reduzindo a taxa de abandono no carrinho e aumenta sua receita e ainda adiciona valor à sua marca. Por isso, não adianta estampar qualquer selo. Hoje no mercado, a gente diz até que está um pouco vulgarizado, existem várias empresas que comercializam o certificado do SSL, mas nem todas têm uma boa reputação no mercado ou de fato são sinônimos de confiança para os internautas. Ou seja, uma loja virtual pode ter um certificado do SSL que consegue usar o selo, mas, no entanto, a empresa que está fornecendo aquele selo não é tão reconhecida e o cliente pode ficar um pouco desconfiado. Então, hoje, qualquer desconfiança que o cliente tem em uma compra é motivo para ele abandonar o carrinho de compras. O certificado do SSL também é um investimento com retorno garantido, mas é preciso escolher com cautela a empresa que você vai comprá-lo. E é por isso que eu volto a dizer a diferença em investir no certificado do SSL de uma autoridade certificadora referência no mercado, como hoje é o nosso certificado da CertSign. Pessoal, eu estou falando tudo aqui para vocês um pouco sobre a certificação, a crise que está no momento hoje no mercado, apesar de alguns crescimentos que a gente tem visto em algumas pesquisas, mas eu estou falando bastante sobre a certificação digital, sobre a importância de ter um SSL no seu carrinho de compra ou mesmo na sua página principal e o selo, porque ele está fazendo uma grande diferença e acho que, no caso, quem tiver o e-commerce aqui, vale a pena se divulgar e perder um pouco desse tempo ou mesmo incluindo na página de vocês a informação da segurança e do selo da marca reconhecida no mercado. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode estar colocando no chat e se porventura não souber responder na hora, por favor, eu vou pedir um e-mail depois e respondo para vocês no momento mais oportuno. Bom, continuando, eu gostaria também de falar um pouco mais de alguns pontos importantes de segurança e que também faz diferença no certificado SSL que também muita gente acaba não tendo conhecimento. Por exemplo, eu vou falar do malware scan. Ok, acho que todo mundo deve ter alguma dúvida em algum momento e fica à disposição em falar, tá, gente? Bom, sobre o malware scan, malware, não sei se todo mundo conhece, ele é um problema crescente na internet. Os hackers instalam malware explorando falhas de segurança em servidores e acessos de um site da web. Um site tipo, até mesmo um blog, mais simples que seja, pode ter milhares de vulnerabilidades potenciais. O código do malware não é visível ou facilmente detectado e pode infectar os computadores dos clientes quando eles simplesmente navegam em um site comprometido. Isso é terrível, acho que ninguém aqui quer ter o seu cartão clonado, por mais que alguns podem ter tido, mas podem ter certeza. Nenhum momento ele foi clonado na transação onde houver criptografia dos dados, que é onde tem o certificado SSL. Continuando, os hackers usam para espalhar vírus, roubar dados confidenciais como números de cartões de crédito ou outras informações pessoais do seu computador. A distribuição de malwares via web nos sites quase dobrou nos últimos anos, com aproximadamente, por incrível que pareça, 290 milhões de variantes de malwares sendo identificados. Os sites de compra estão sempre sob ataques desses malwares. Os certificados SSLs que a Certime fornece já contempla essa solução, essa tecnologia chamada malware scan e que diariamente são realizadas varreduras automáticas em seu site. Assim, os usuários podem não, ganham maior confiabilidade sabendo que seu site não está infectado. Um outro caso importante é que devido ao potencial de danos causados por malware, o Google, Yahoo, o Bling e outros mecanismos de pesquisa, eles fazem verificação de sites. Depois, incluem aqueles detectados, os sites detectados com malware em uma lista negra e os excluem. Acho que quem tem e-commerce ou site que qualquer divulgação não quer ter seu site incluído nessas listas negras. e se o site for incluído só para ter uma noção nessa lista negra, ele pode ser bloqueado ou totalmente ou sinalizado com um alerta de segurança para desencorajar os cliques. Quer dizer, se a gente está tentando verificar informações aqui de segurança, passar informações importantes para o cliente que está em compra para não desistir da compra, ele verifica uma informação logo na pesquisa que aquele site está com algum problema, quer dizer, ele já não vai fazer a compra por lá. Além disso, os plugins antivírus de navegadores populares podem detectar malware e bloquear o acesso aos sites infectados. Por isso, acho que é muito importante demonstrar a segurança e oferecer a confiança aos seus clientes no site de vocês. Nós também temos em alguns certificados fornecidos pela CertSign, não são todos, mas alguns têm como, por exemplo, o certificado EV, que é o STM Validation, ou o site de seguro próprio, ou para o SSL, a avaliação de vulnerabilidade. Essa ferramenta ajuda a identificar e a tomar medidas rapidamente contra pontos fracos no site, mas passíveis de serem explorados. A avaliação de vulnerabilidade inclui uma verificação semanal automática que busca vulnerabilidade em páginas da web pública, aplicativos na web, software servidor e portas de rede. Sempre é gerado um relatório de medidas práticas que identifica as vulnerabilidades críticas e que devem ser investigadas imediatamente e informativos que representam um risco menor. Uma opção para verificar novamente o site a fim de confirmar se as vulnerabilidades foram corrigidas. Por isso, acho que é muito importante quem adquire um SSL verificar se o teu SSL tem, no caso, uma avaliação de vulnerabilidade. Todos da CertSign possuem uma Werscan, mas nem todos possuem avaliação de vulnerabilidade. É claro que isso tem um custo, mas o custo, se você for verificar a questão do benefício que ele te traz, ele é pequeno. Nós podemos verificar também, quer ver, uma outra informação, que o relatório de vulnerabilidade categoriza as vulnerabilidades com base no tipo e no risco e propõe medidas corretivas. Essa combinação ajuda as empresas a identificar e a solucionar rapidamente as vulnerabilidades críticas, facilitando a proteção do site. As verificações de vulnerabilidade que não foram ajustadas podem gerar volumes de dados desnecessários sobre vulnerabilidades menos importantes, que acabam se sobrepondo às medidas de segurança essenciais que precisam ser tomadas imediatamente. Outra ferramenta que a CertSign também já disponibiliza ao cliente adquirir um certificado SSL é o Searing Search. Essa funcionalidade tem como padrão, aliás, vem como uma funcionalidade como padrão de um certificado SSL adquirido pela CertSign. Quando os clientes navegam, eles geralmente encontram uma lista longa de sites concorrentes. Essa tecnologia, o Searing Search, posiciona um selo da Norton Security ao lado do seu link nos resultados de pesquisas, para indicar que seu site tem a garantia Semantic CertSign, destacando seu site da concorrência, consequentemente aumentando os cliques e a conversão em vendas. Outro ponto importante referente ao certificado SSL é uma notícia que o Google não tão recentemente, mas divulgou, em sites que não possuem o SSL terão pior desempenho em seu rancreamento de SEO. Portanto, para não desperdiçar todo o trabalho de otimização do e-commerce, é importante investir em um certificado digital SSL. Talvez, não sei se todos conhecem o que significa o SEO. Na verdade, o SEO é um conjunto de técnicas que tem como principal objetivo tornar os sites amigáveis para os sites de buscas, como o Google, enfim, trabalhando palavras-chave selecionadas no conteúdo do site, de forma que este fique melhor posicionado nos resultados das pesquisas orgânicas. para vocês terem uma noção, existem aproximadamente 200 fatores analisados pelos algoritmos de busca do Google. Por exemplo, dentro dos fatores que influenciam neste ranqueamento, os sites de busca estão tempo de registro de domínio, palavras-chave, semelhanças com palavras digitadas pelo usuário, sites mais acessados, números de páginas do site, tempo de permanência do cliente, no caso, usuário, em média, no seu site, taxa de retorno e até mesmo hospedagem. Alguns servidores são mais acessados do que outros. Cada fator destes influencia em um algoritmo que oferece uma possibilidade de ranking dos sites, determinando quem aparece primeiro e quem aparece por último. pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não hesitem em perguntar. Bom, referente à taxa de abandono, acho que é de grande importância, como eu falei aqui, a questão da pesquisa, do Google, as questões dos benefícios que o certificado SSL proporciona, como o malware scan, como a avaliação de vulnerabilidade, o CIMR-search e até mesmo essa questão de só o fato de você ter um certificado SSL em sua página melhora o seu ranqueamento no Google. Isso tudo também já informa a questão da taxa de abandono. Hoje, um SSL, como eu te falei, não é apenas um serviço de segurança. Porém, pode fazer com que a credibilidade do seu site perante ao consumidor dê grandes saldos. Na verdade, até mesmo evitando a perda, o abandono desse cliente na hora de fazer uma compra. Sendo assim, para minimizar essa perda, é necessário investir em uma empresa que oferece a certificada SSL com uma marca reconhecida, como é, no caso, da CertSign. Tem algumas considerações importantes a ser feita nisso aqui também. Segundo pesquisa até publicada pela própria e-commerce do Brasil, a taxa de abandono hoje está próxima de 84%. 83% é alguma coisa, não me lembro exatamente o quebrado, mas praticamente quase 84%. Em relação ao ticket médio, já em relação ao ticket médio, perdão, do e-commerce, o EBIT divulgou uma pesquisa que informa que é de R$ 377,00. para vocês terem uma noção, hoje um certificado na CertSign, ele está variando entre R$ 700,00 e R$ 5.000, dependendo do certificado, mas isso é anual, quer dizer, se você dividir isso por mês e ver o seu ticket médio, como a gente tem um exemplo até mesmo da Juliana Flores, que houve um aumento de aproximadamente 30% em faturamento após a inclusão do nosso certificado e nosso selo é uma questão bem considerável. É só você verificar a quantidade de números de vendas que você tem por mês, uma média dela, acrescentar 30%, mais vezes o número do ticket médio da sua venda do seu site e verificar se realmente não vale a pena você adquirir um certificado de R$ 700,00 como da CertSign. Enfim, o e-box também informa que entre diversas razões alegadas pelos consumidores, inclusive, referente ao abandono de compra, estão a confiabilidade do site e os formulários para cadastro muito extenso. Mais uma vez eu falo a importância em você adquirir um certificado SSL com uma marca reconhecida, no caso da CertSign, pois o selo dela além de ser reconhecido como segurança, ele é muito conhecido no mercado nacional internacional e já vem por até mercado internacional. Enfim, voltando um pouquinho e falando aqui, a gente também citou aqui a questão do que o Ibope falou na questão da confiabilidade do site e na questão também dos cadastros serem muito extensos. A gente está com uma nova solução, na verdade, uma nova parceria na CertSign chamada OneBuy. Na verdade, a CertSign adquiriu parte dessa empresa, então ela se tornou sócia da OneBuy. E a OneBuy é exatamente a simplificação desse trabalho de cadastros em sites, que é um dos motivos de abandono. hoje, esse serviço de compra express da CertSign OneBuy, ele é uma solução para tornar as contas na internet muito mais rápidas e seguras. Por meio de um cadastro único que você faz na OneBuy, você pode comprar em diversos sites, sem ter que informar a cada transação os dados do seu cartão de crédito, mesmo que sejam em lojas diferentes. o cliente acaba efetivando uma compra comprando alguns cliques. Os dados desses clientes ficam armazenando em um ambiente totalmente seguro contra a interceptação de terceiros. E a autenticação e autorização da compra é realizada por meio de tokenização. Hoje, se você vai fazer uma transação bancária, você precisa do token, normalmente, ou pelo celular ou um chaveiro, como no caso do Itaú, que é um que utiliza, você utiliza esse token para confirmar a transação. No caso do OneBuy, também é da mesma forma. Você tem esse cadastro, no momento que você finalizar a compra, você finaliza a compra com o OneBuy. Nesse momento, ele é gerado um token que somente você, o usuário, tem acesso e com esse token você finaliza a compra sem ter que informar novamente cartão de crédito, sem ter que informar nada. para mais informações, você também pode entrar no site do AcertSign, lá também tem algumas informações como nessa imagem referente ao OneBuy. Bom, gente, alguma dúvida, alguma coisa que de repente ficou, que vocês gostariam de estar sabendo e nesse momento eu não posso ter falado, por favor, se tiver alguma dúvida, por favor, me perguntem. Tá ok. Pablo, Carlos Roberto, José Jonas, acho que todos que estão presentes na sala, se precisar de mais informações referente a certificada SSL ou mesmo de outras soluções, vocês podem entrar em contato conosco, na SESTIME, através do telefone o 1135463702 ou mesmo por e-mail no comercial arroba certsign.com.br Vou colocar essa informação no chat para vocês, acho que talvez fique mais tranquilo até mesmo para vocês anotarem. Aí tem o telefone, o telefone na área comercial, e o e-mail. Bom, gente, na verdade, como muita gente acabou não perguntando, aliás, ninguém perguntou, eu fui falando, essas são algumas informações que a gente tem referente ao certificado SSL mais básicas, acho que assim, não dá para ficar falando muito tecnicamente também, mas informações mais básicas que vocês podem estar utilizando no seu dia a dia ou mesmo na hora de você adquirir um certificado SSL, e queria agradecer a atenção de todos e desejar uma ótima tarde e se alguém tiver alguma dúvida que de repente possa surgir depois, por favor, manda para o e-mail do comercial arroba certsign, direcionando a mim e eu vou ter o maior prazer de responder a todos. Mais uma vez, queria desejar uma boa tarde a todos. Obrigado, obrigado, gente.